Voltava soltando fogueto, voltava soltando fogueto, partava soltando fogueto, voltava soltando fogueto. Foi uma revolução que teve momentos assim de barbarismo. Foi uma revolução que teve momentos assim de barbarismo. Passava soltando fogueto, voltava soltando fogueto, partava soltando fogueto, partava soltando fogueto. Voltava soltando foguete Passava soltando foguete Passava... Passava... Foi uma revolução que teve um momento assim de barbarismo Passava soltando foguete Voltava soltando foguete Passava soltando foguete Voltava soltando foguete Passava soltando foguete Foi uma revolução que teve um momento assim de barbarismo Foi uma revolução que teve momentos assim de barbaridade. Foguete, voltava soltando foguete, voltava soltando foguete.